Dá-lhe a bocada Dá-lhe a bocada Dá-lhe a bocada Dá-lhe a bocada O nosso show já está na pressão Cita aí o poder do gravizão DJ Jojó e o DJ Mocinho Vão levando a galera totalmente ao delírio Vai, drag o som, arrepia, drag o som DJ Spleno e Edivelton Animal fabuloso sacudindo a moçada Vai pra cima e dá-lhe a bocada 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 É nesse embalo que eu vou Curtir o som que a galera dá valor O dragão som é potente e dá show Quando ele chega sai da frente É nesse embalo que eu vou Curtir o som que a galera dá valor O dragão som é potente e dá show Quando ele chega sai da frente É... Valdo, Squash e Madeirito O nosso show já está na pressão Cita aí o poder do gravizão DJ Jojó e o DJ Mocinho Vão levando a galera totalmente ao delírio Vai drag o som Arrepia drag o som DJ Spleno e Edivelton Animal fabuloso sacudindo a moçada Vai pra cima e dá-lhe a bocada É nesse embalo que eu vou Curtir o som que a galera dá valor O dragão som é potente e dá show Quando ele chega sai da frente É nesse embalo que eu vou Curtir o som que a galera dá valor O dragão som é potente e dá show Quando ele chega sai da frente É nesse embalo que eu vou A ver... É nesse embalo que atrapalha